Agora o nosso assunto é segurança. Você conhece o Chapolin? Mas não é o Chapolin colorado não, gente. É um instrumento usado pelos criminosos. Tá aí, ó, para furtar carros e casas. Esse crime é muito comum aqui, Terezina, sabia? Por isso a nossa repórter Bruna Leão preparou uma reportagem para mostrar como se proteger desse tipo de ação criminosa. Agora na tela do Balanço Geral, amanhã. Você já ouviu falar do Chapolin? Diferente do personagem, esse é um botão utilizado por ladrões para furtar carros, impedindo que os motoristas fechem as portas. O Chapolin hoje é um instrumento sofisticado, entendeu? Anteriormente eles quebravam o vidro do carro, atiravam os objetos, usavam um controle de portão e atualmente estão usando o Chapolin. É um Chapolin sofisticado, ele comprou pela internet. Então ele se aproxima de uma vítima, até 100 metros de distância ele consegue bloquear o carro. Então o que é correto é você não deixar objetos dentro de carro, objetos de valores, entendeu? Porque no momento que você para no estacionamento, no supermercado, em farmácia, restaurante, aos locais que eles realmente estão ali esperando a vítima. De acordo com o delegado, em Teresina, o crime vem se tornando cada vez mais comum. Principalmente na Zona Leste, que eles querem o fluxo de pessoa maior, os restaurantes, e eles sabem que geralmente as vítimas deixam objetos de valor dentro de carro. O método se popularizou entre os arrombadores de carros, por permitir uma ação mais rápida e sem chamar tanta atenção de quem está ao redor. Mas ações simples, como a de conferir se o carro realmente fechou, fazem toda a diferença e evitam o prejuízo. Então quando você estaciona seu veículo, você confira na maçaneira se realmente está travado. Porque pelas imagens você vê como é que eles agem. Ele segura no Chapolin, aí logo em seguida quando a vítima se ausenta do veículo, o segundo parceiro dele já entra no veículo e leva todos os pertences que ali eles encontram. Thay, recentemente mostramos um caso em que um homem suspeito de abordar dessa forma diversos veículos aqui na capital, a gente recebeu essa ocorrência, ele foi preso com esse Chapolin e esse aparelho foi apreendido na casa dele e a gente pensou, vamos fazer uma reportagem exatamente sobre esse aparelhinho em específico para alertar mais uma vez a população. Ao sair do seu carro, cheque as portas. Esse crime está ficando cada vez comum aqui em Trezina. Realmente, esses criminosos, eles passam o tempo livre aí pensando em formas de lesar. O cidadão está aí, mais uma forma. E você de casa, cuidado, atenção, puxe as portas do seu carro para realmente ter essa certeza de que está travado direitinho, combinado? Obrigado. Obrigado.